Olá meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Isabela Damasceno e hoje eu fui no mercantil daqui que se chama mercado aqui e fiz algumas comprinhas de besteiras de guloseimas e vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei lá e os preços eu vou contando pra vocês A primeira coisa, aqui no mercado de Portugal, se você puder tirar o cartão do mercado que você vai comprar é ótimo porque você ganha desconto toda vida que você usa o seu cartão do mercado só pra mostrar, a cada compra você ganha um desconto o desconto pode até ser de gasolina, às vezes você ganha um cupom de 10 euros de gasolina e às vezes tem um desconto na taxa de imposto que tem ou então de algum produto que tem E outra, nas notas sempre vem separado, aqui sobre mercearia aí mais aqui embaixo, produtos lácteos e vem tudo separadinho na nota, que eu achei bem interessante E também, cada mercado ele tem os seus próprios produtos, que eles chamam aqui de marca branca Então, se você compra da marca branca, o preço é muito inferior, muito menor mesmo Exemplo, essa daqui é do próprio mercado, Pingo Doce Então, ele é marca branca Esse pacotinho aqui foi R$ 84,00 Cêntimo Cêntimo Já esse aqui, ó, que é a mesma coisa, do mesmo jeito Mas esse aqui tava de promoção, já foi R$ 1,19 Alguma coisa assim Esse daqui eu não tenho mais a nota Só pra mostrar a diferença pra vocês de valores Então, vou começar o que eu comprei Comprei esse daqui, que eu já mostrei pra vocês, né, da marca branca Da mesma marca branca também Gente, sendo marca branca ou de outro, é muito gostoso também Esse daqui, ó, da marca branca, né, Pingo Doce, que é o nome do mercado Esse biscoitinho, uma delícia Tem desse também da Milka, sendo que esse... Pronto, ó Esse daqui, ele custou R$ 99,00 E, enquanto o da Milka, desse mesmo jeito, com o biscoito e chocolate em cima Tava de R$ 3,00 E muito gostoso Também comprei esse chocolate aqui, enorme da Milka Esse era o que tava na promoção desses grandões Maior do que minha cabeça Tava de R$ 2,99 Também comprei esses pequenininhos da Milka Esse tava R$ 1,59 Esse Aqui a gente gosta do óleo Tava de R$ 1,59 Então, super vale a pena Esse pudim aqui, ó Gente, parece pudim de verdade É marca branca também Os seis foram R$ 0,95 Então Hoje a Pringles A batatinha Pringles estava de promoção Foi R$ 1,82 A gente comprou duas É, que ela, aparentemente, é maior do que a do Brasil Peraí Ó Essa é do Brasil Que eu trouxe Quando eu vim E essa é a daqui Olha a diferença Essa é a daqui E essa é do Brasil Que eu trouxe A do Brasil, 113 gramas E a daqui, 175 gramas E essa foi R$ 1,82 E essa foi R$ 12,00 Porque tava de promoção Então Essas foram minhas compras no mercado Então Sempre que tiver É A marca do mesmo mercado que você for É uma ótima opção Vale super a pena E se você tiver o cartãozinho do próprio mercado Você acaba ganhando mais descontos Ou então descontos Pra 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 gasolina também Que É muito bom Então é isso Se você gostou Se inscreve aqui no canal Deixe seu comentário Se tiver alguma dúvida Pode comentar Que eu vou responder Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau Tchau